Oi, oi gente! Hoje eu trago aqui pra vocês o livro Jardim dos Sonhos, Arte Antistresse. Esse livro é ideal pra aquelas pessoas que são cheias de problemas e querem deixar ele de lado pra se acalmar. Esse livro é ideal. Logo no início você vê essa introdução que tem algumas diquinhas e ainda por cima tem alguns desenhos que você pode colorir logo no início e soltar sua criatividade sendo adulto ou criança. Bom, não esqueça de pegar sua caixa de lápis de cor pra aproveitar a cada momento. Ele é muito bonito, tem figuras muito lindas e é muito detalhado mesmo e ajuda com o estresse. Então é muito bom pra aquelas pessoas como eu já disse. Olha como fica lindo os desenhos. Você pode soltar sua imaginação, fazer o que você quiser, o que bem você imaginar. Cada página tem um desenho diferente e também tem frases nesse desenho. Olha aí uma frase que bonito, não? Esse livro aproveita bastante as flores, em maçã de flor e também bastante coisa bem detalhada pra você aproveitar demais. Então isso ajuda bastante e são bem lindos os desenhos. Nenhum é igual, apesar de parecer... Eu vi cada arte linda nesse... Tipo de livro que eu fiquei de boca aberta, gente, vocês não tem noção. Respire fundo, mexa as cabeças e você já está pronta pra começar. Bom, eu já terminei, mas você pode estar começando. Então esse é o Jardim dos Sonhos, Arte ao Estresse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um gostei, se inscrevam no canal, comentem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto